Acesse o nome de Deus, então o último capítulo 1, aleluia, nos dias em que o juiz governado em Israel houve uma grande fome na terra, por isso o homem deixou, sei lá, justamente com o que o senhor foi tido, em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, enquanto consigo, a sua família, um homem se chamava Elimelech, sua esposa Moab, os filhos se chamavam Marlô e Tiriô, eram eubrados de Belém de Judá, quando chegar na Palavra, se estabeleceram Elimelech. Amém? Amém. Então, irmãos, amados ouvintes da Palavra de Deus, essa Palavra é a pura verdade. Amém. 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 estabelecida, viviam em comunhão com Deus, mas com caras travidadas, começou a chover e começou a ouvir o quê? A fome e a seca, não é? A seca já estava, já é um prenúncio da grande seca que ia haver nessa região onde eles moravam e nós sabemos que as vezes aparece na vida de cada um de nós, não é? Problemas, aterrenos e muitas vezes a gente toma certas atitudes na vida que a gente não sabe o preço. Cada um pode passar lá na frente. Aleluia! Loucada e glória do carro sobre o nome do Senhor Jesus. Eu quero, eu quero lembrar, no primeiro lugar dos seres, que Deus sempre previsto, pravações e aterrenos na vida do seu povo. Aleluia! Loucada e glória do carro sobre a glória. e isso é pra provar, nós não somos povo de Deus, filhos de Deus, então isso é pra provar, pra gente sentir o tamanho da fé que nós temos de Jesus Cristo. Aleluia! 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 Isso aí a gente tentou fugir. Porque não é só aceitar Jesus, não. Tudo que vai viver, não. A gente sabe disso. A prova é que não é estrela, há espinho, há pederulho, há buraco, mas a gente tem que saber relevar tudo isso. Por quê? Porque a gente tem Deus como Deus. A gente sabe que esse Deus nunca vai nos abandonar. Não aumenta a circunstância de Deus. Aleluia! Governo! Eu vou contar aqui, não sei se eu não entendeu, eu acho que, de rápidas palavras, a história de um membro do Ministério, que era predador, casado, tinha filha, uma filha que tinha... Ele era guarda, de uma cidade, e isso passou-se para os Estados Unidos. E ele estava passando um problema, que não seria um pouco difícil. Mas Deus, as minhas coisas, ele começou a receber chamadas, convido para pregar fora, e ele foi para o Cristo. Porque aquilo, aquelas ofertas que ele ia receber, não é? Não é? Ia salvar aquele momento, que eles estavam passando, pela felicidade de vocês. E ele chegou em casa feliz, e, contou a esposa esposa, mas, para sempre, quando a gente vai, vai com a roupa. Mas, a sogra, a mulher, eu disse que moria. Eu quero apresentar, complicações, não viu a voz de Deus. então, irmão, para a gente, que somos crentes, e criou a indivíria a vontade, que é aquele que criou problema. Problemas com Deus. Então, para nós que somos crentes, é melhor a gente criar um problema fora, do que criar um problema com Deus. Aleluia! e ele, né? Deixou, de lado, e não seguiu, o que Deus tinha ordenado, na vida dele. E passou um tempo, e demorou um tempo, e não deixou, os problemas aparecerem na vida, desse cidadão. Na semana nós no Pai, três semanas depois, morre o irmão, houve uma grande chuva, nessa cidade, que era uma cidade fria, cercada por montanhas, e as rodas dele, pegam o ensacrado pela comunidade, e vão para o nosso cidade. E ele foi para a igreja, e lá sobra que ela tinha aparecido. Estava... e eu falei que Deus foi correndo. Chegou a hora que a pessoa chorasse, e pediu, meu Deus, eu sou a pessoa que fazia você, deixa! Eu não me despedindo da minha esposa, deixa eu parar da minha esposa. E Deus atendeu, e ela tinha que ir naquela pedra, ela se levou a dois filhos, por que me chamar? Eu estava num lugar tão maravilhoso, e a pássaros cantando, e ele já viveu. Eu não te avisei que você devia ter ido, mesmo só que você devia ter ido, mas você desobedeceu a palavra de Deus, a vontade de Jesus Cristo. a vontade de Jesus Cristo. Eu agora estou indo de volta para uma mudança. E... o outro estado que era que era da bandeira, ele está ali saindo desesperado. Quando chegou em casa, a filha estava com ele de gente, a pequena. E não teve jeito. E ele orou, agregou, para a igreja, e disse, meu Deus, a partir deste momento, nunca mais, nunca mais eu vou deixar de fazer com o Senhor que eu estou mudando na minha vida. Nunca mais eu vou desobedecer a vontade Tua. Por que? É isso que a gente tem que fazer todo dia, em oração, sem ouro. Não faço, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Aleluia! Meu Pai, que seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, isso prova essa história eu tenho que dizer que a gente, todo momento da nossa vida, a gente não pode tomar decisões precipitadas. Isso serve principalmente para mim. Mas isso é outra história, que eu tenho que ficar para outro dia para vocês. Então, irmão, e aquela família vivia ali, em Belém, a terra do pão, tem até uma dúvida. que eu tenho que ficar que eu tenho que ficar na casa do pão, que eu tenho que ficar na casa do pão. E elas ficam na casa do pão. Mas que eles não veem se mudar. Porque era um filho do pão. E não era escandido ali do pão. A terra era próxima. Mas aquela terra, é uma terra promissuada por Deus. Por quê? que a gente sabe que um sobrinho de Abraão teve uma filha, teve um filho com uma filha dele. Um filho de Seja. Então, aquela terra, Deus, detestava aquela terra. E proibia até que as pessoas conviverem com o templo e conviverem com a família de Deus e com a família de Israel. Mas ela, não seguiu o conselho. Ela não seguiu a orientação. Ela não procurou Deus. E isso, às vezes, acontece na vida da gente quando o problema aparece. A gente consegue a orientação a gente não vai buscar. A gente fica desinternado e faz a primeira coisa que vem na cadeia. Então, ela foi. Então, ela saiu da cidade, da terra do pão. Do pão abençoado de Deus. E foi para onde? Para as campinas. Morar onde? Na terra do pão que enviava o maçom. Aleluia! do pão abençoado de Deus. Isso aí não pode. Mas que isso? Não. Eu vou para lá. Lá a gente vai se dar bem. Noemi. Ela começou a cozinar. A martela na cabeça. Porque o marido não dizia isso. Noemi era o quê? A Bíblia dizia, era agradável. E ali na verdade, adoração. que a mãe passou. Mas ela ficou cozinando. Mas ela ficou cozinando. Dei cozinando. Dei cozinando. Dei para aí. E foi. Não vai a gente participar bem. Não vai a gente fazer sucesso. E vai ganhar muito dinheiro. Irmãos. Vamos ter muito cuidado. Dei cozinando. Isso aí que está envolvido. Dentro da minha mão. E ela dizia. Ela dizia. E a mãe também passou. Mas dizia ela assim. Tenha cuidado quando as coisas são oferecidas. Que é tudo de um dia. Que é o diabo. Que está de presente no tijolo. Mas se amanhã ele veio buscar uma carreta. Ele cobrava para você uma carreta. Ele falou. Aleluia. E foi. Não é? O marido vendeu tudo. E chegaram lá. Na terra de um bom que ela passou. Aqui a gente vai ser conduzido. Mas a gente vai se dar bem. E já começaram os problemas depois. Por quê? Foram honrados a Deus? Não. Se asulegaram o que? Direcionamento a Deus? Não. Isso a gente pergunta a Deus. Por isso muitos irmãos nossos. Que estão aí nesse mundo só. Porque faz as coisas. Sem demitar. Sem custar a Deus. Com uma conversa. Com um monte de terceiro. Isso não acontece só no crente de mim não. No crente de grama não. Acontece no evangelista. Acontece. Eu conheço. Dóia. Um está saindo. Um está passando. Um está passando. Estou movendo as pedras. Então tudo na vida. A gente tem que tomar. Ele é só. Aí uma vez eu disse até a ele. Não. 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 Porque a pessoa me perguntou. Por que é resultado seu medo? E eu respondi. Porque quem é crente, Deus próprio. Mas a gente sabe que foi dificultador. Foi atrás de conversa de um amigo também que era da igreja. Então, irmãos, como na vida a gente tem que orar? Sabe por quê? Porque o criado é terrível. O criado veio para matar e destruir. Destruir a vida de família, destruir a vida do homem. Mas Jesus deu, não. Aleluia! Deus veio para alimentar a vida e viver alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Sabe por Deus? Por que Deus? Não tem pena de carne humana, não. É mexer aqui dentro da vida, não. Se não tivesse pena de carne humana, Deus não tinha mandado para um filho aqui na terra. Que foi um filho, não foi quase tudo. Um artista guardiado, morreu e ressuscitou. Mas Deus deu a vitória a Ele. Então, que Deus quer que nós, com esse corpo que nós temos, andamos de bem com a vida, em oração com Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar cada um de nós. Às vezes nós procuramos problemas na vida. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí a gente procura problemas. Problema, venha cá, entra em casa, entra em casa, entra em casa. Entrar no problema é fácil. Vai sair do problema. É dor, é sofrimento. É humilhação. Eu tenho um exemplo. Quando a gente vai de uma banha, a gente sabe que a raiva, ela está em água doce, em água saudável. Então, a gente tomando banha, a gente não tem problema. Ela morreria de uma banha. Quando acaba de tomar banha, a gente sai, a gente não pode sair do ponto. A gente não pode sair desse jeito. A gente tem que sair juntando. Por quê? Porque ela não adige a gente. Porque o ferrão dela, quando entra, ela tem umas cunhas de pé, você entra apertando, ela abre, e sai arrancando tudo. Então, é difícil sair desse ferrão. O que Deus quer dizer é por isso. Que nós devemos ter muito cuidado. Ele falou comigo ali, a gente tem que ter muito cuidado. Para a gente não se meter em implicação que vem acarretar, não só para a nossa vida, mas na vida da família, na vida dos filhos, na vida dos irmãos, problemas que podem lhe causar terríveis dores de cabeça. e se a gente for analisar essa passagem, que é muito bonita. Não é? Deus não teve pena para o ombro que não lhe, não. Então, vamos ter cuidado, irmão, para a gente não ficar com uma cabeça cheia de galo. Fiz dor de cabeça. Deus só quer nos abençoar. A gente é que procura. que não é que procura. Ele vai se despedir. Então, quando nós, eu digo isso por mim, quando nós vivemos, o que resolver nessa terra, seja com família, seja com parentes, seja com amigos, seja na rua, com uma coelhada e pedir Deus, eu posso fazer isso Deus, é certo isso que eu vou fazer, se eu concordo e Ele vai me responder, se eu vou falar com você, Ele manda para mim Lúcia, o Padre indicado é esse Deus Ele manda avisar a você não faça isso isso é uma ilusão é como é como o povo na família de nós como viram aquele brilho e ficaram cegos e quando chegaram lá, viram que era de jantelinha os filhos falsos então a gente tem que sentir isso, a gente tem que ver